E o Balcão de Empregos de Chapecó está com mais de 800 vagas disponíveis em diversas empresas. Quem traz os detalhes? Felipe Bastos. Conta pra gente. Saí Marister, Chapecó continua sendo destaque na geração de emprego. Essa semana são muitas oportunidades e o diferencial aqui da nossa cidade é que algumas entrevistas com algumas vagas disponíveis já estão marcadas. Nós preparamos uma tela com as entrevistas da semana e começam amanhã, a partir da 1h30 da tarde, no Balcão do Centro, entrevista para as vagas de auxiliar de extrusão e auxiliar de impressão. Na quinta-feira, entrevistas começam a partir das 9h30 da manhã, também no Balcão do Centro, para as vagas de chapeiro, auxiliar de cozinha, limpeza, auxiliar administrativo e orientador de estacionamento. Na parte da tarde, a 1h30 no Balcão do Centro, entrevista para auxiliar de produção e indústria. Na sexta-feira, as entrevistas começam às 8h30 da manhã, também no Balcão do Centro, para as vagas de diarista, auxiliar de manutenção e auxiliar de produção e fibras. Se você quer trabalhar aqui na cidade, tem interesse em algumas outras das vagas disponíveis, é só acessar, para mais informações, o site da Prefeitura de Chapecó e os agendamentos para as entrevistas, também podem ser feitos pelos telefones, que vão aparecer aqui na tela. Continuamos, então, com esses destaques e também com essas muitas oportunidades aqui em Chapecó, é claro, para quem quiser ingressar no mercado de trabalho. Marister. Muito bom, direto de Chapecó, oportunidade para vocês. Então, vamos lá.